Nós discutimos muito o Estado, mas raramente olhamos o Estado territorial. O fato de que os Estados são cada vez mais porosos, salvo engano, não há hoje no Brasil nenhuma cidade, nenhum município, qualquer que seja o seu tamanho, onde não haja a presença de drogas e o tipo de criminalidade a que ela leva. Os relatos da história brasileira sempre começam lá atrás, em Portugal, e a constituição de uma cultura baseada na família extensa, no latifúndio. Isso é uma ótica evolutiva, característicamente aristotélica. Me pareceu que seria um exercício interessante inverter, vamos olhar pelo lado hobbesiano. Basicamente, a ideia de que o processo de modernização da sociedade desembocou, principalmente nos últimos 30 anos, numa sociedade extremamente violenta. O que poderia ter produzido no Brasil a modernização hobbesiana? N fatores. Trinta e tantos anos de superinflação, uma geração inteira sem crescimento, a urbanização, partindo por tanto. Daí, eu tentei olhar a questão da transgressão. Obviamente, vários tipos de transgressão não têm nada a ver nem com isso e nem com o paradigma aristotérico. Entretanto, vamos dizer, um problema como a informalidade. De um lado, a carga tributária, que dificulta a formalização. Por outro lado, um número imenso de pessoas que nunca valorizaram a cultura técnica, gerencial, a educação, a ponto de se tornar empreendedor. Então, algumas coisas são, efetivamente, a transformação de uma cultura que antes era muito mais estática, que as pessoas tinham um lugar mais ou menos predeterminado na ordem social, a esse em que essas coisas começam a se desagregar. O que nós chamamos de classe média na primeira metade do século XX eram os empregados públicos, as pessoas que iam para o emprego público e viam aquilo como o resto da vida. Seguro, remunerado, dá um certo sentimento de honra, de status na comunidade. Agora, o que é a classe média hoje? Pessoas autoempregadas, temos outro tipo de assalariado, temos uma coisa muito mais complexa, inclusive o gradiente a que nós chamamos de classe média é muito mais amplo do que era naquela situação anterior. Qualquer sociedade pode ser dividida assim. Você tem pessoas que jamais transgredirão. Na outra ponta, tem pessoas que sempre transgredirão, qualquer que seja a situação. Agora, a faixa intermediária pode ir em uma direção ou noutra. Desde logo, ela é mais ampla em países como o nosso, mas ela pode encolher ou se alargar, dependendo de situações, de ciclos econômicos. Essa informalidade que pode ir em uma direção ou noutra se aproximou bastante daqueles que têm renda e propriedade, entre os quais também, ainda que não transgridam a lei, as normas no sentido tipificado pelo direito, transgridem muitos outros sentidos na sonegação e, portanto, deslegitimam o status da riqueza.